oi meus amores novamente aqui na loja tamires e chovais vamos trazer manta para colocar no seu sofá essa manta também dá até para usar na sua cama para forrar sua cama que tem das grandona aqui que você vai ver preço maravilhoso não é mesmo tamires espetacular né não ouviu essa um sofá novo da tamires e chovais que eu vou me pegar todas no amarradinho isso que é importantíssimo né tamires e se ela for solta também se for uma manta boa ela não fica desfiando não não desfia né não essa aqui é o chovão e a própria pessoa que compra ela pode dar o nozinho também né mas que essa aqui ó ela não solta essa aqui é a nossa nova manta de tijolinho ai a nova é um sucesso essa daqui que que linda ó olha a variedade de cor que nem essa primeira que você mostrou olha que tamanho todas são também dá de dois lugar e três lugar são dois por dois e quarenta o tamanho da manta tá uma tá grande e ela tá custando quanto é todas essas aqui ela sai quarenta reais no varejo quarenta no varejo seis no atacado e trinta e seis no atacado grande olha essa preta tem a preta hoje o sofá fica chique de qualquer dá para variar né olha essa vermelha aqui ó tá barato nossa achei bonita essa é o tijolinho é essa eu achei linda ali gente aqui na câmera tá clareando mas ele é um vermelho bordosão né bonito deixa eu te mostrar ai que lindo quem segue lá meu ensa sabe que tem um vídeo top lá dessa nossa lindo perfeito esse hein esse tá quanto desse tijolinho esse de tijolinho trinta e seis ai que pano gostoso tá bacana 36 na tacada ó e se eu tirar musiquinha aqui é da direitos autorais caramba e se forra cama so fará que lindo é son bem bonita essas mantas nossa que lindo oh que é extracular só pegar ele aqui ó Ah, vai mostrar colocando Ó Um vermelho é um bordosão bonito, viu? Fica bem bonito Dá pra fazer várias coisas, né? Com essa manta A maioria do pessoal tá comprando essa cor de sofá Olha com essa manta Aquele cinzinho, aquele bege, né? Opa Cor espadrão Ai, que lindo Ó Pode bolar, gente É no teu sofá? Não, esse aqui não é no meu, não Ó, na cama Ele é bem versátil Grandão, né? E desse também aqui, ó Ai, que lindo Vai fazer muita cama posta É só ter imaginação, né? E fora aqui, gente É muito... Você vende bem, né? Não pode faltar na loja, né? Eu deixo ela aqui na cara do gol, já É, porque eu sei que é o ano inteiro Eu tô já o ano inteiro aqui, já com a Tamires E não pode falhar É o forte mesmo Aí você tem mais manta ou é... Manta, ó Ó, gente Tem entrega pra todo Entrega Entrega Graças a Deus Glória a Deus Entrega Tudo entrega pra lá Deixa eu tirar a outra aqui, ó Você já ouviu que o senhor é nosso pastor E nada nos faltará? É Ainda vai colocando aqui Ainda vai tudo abençoado pra vocês, viu? Aqui, ó Aqui é uma mercadora abençoada que todo mundo compra Eu sou apaixonada Que manta é essa? Que chiqueza Vem aqui, linda Vamos abrir essa aqui, ó Que chiqueza Ó Deixa eu ficar desse lado aqui Nossa, que coisa mais linda, gente Olha Peguei esse pedaço Essa aqui eu sou apaixonada Porque tu gosta de preto? Eu amei Né? Eu amei Essa aqui era O povo É aquela manta king, né? Dois e... Caramba, coisa mais linda Né? Dois e? Hã? Dois e quinze por dois e cinquenta Manta bem grande Dois e quinze por dois e cinquenta Aquela manta king Caramba, coisa mais linda Mãe, Tamiris Esse ano eu quero comprar meu sofá novo Só pra passar as mantas chique Minha casa é cachique Vão achar que eu sou rica Olha que linda A gente é rica de todos os chips É, de saúde De carinho de vocês Né? E olha as estampas As cores Tem cordeza Tem cor estampada Ó Aqui, ó Uma mais bonita que a outra Linda Meu Deus Essa é a king Essas aqui Todas são king Enorme, gente E aí? Quanto que tá custando? E aí? Bora Fala o preço que é verdadeiro E depois você baixa O verdadeiro ele é cem reais Cem conto Cem conto Eu já falo cem conto Pelo vídeo Oitenta e cinco Nossa, baixou bem Quinze reais, gente É dinheiro Deu a louca na Tamiris Tamiris Isso mesmo Olha Ai, Tamiris Apaixonada Tem mais alguma coisa legal Pra mostrar? Olha aqui, ó Aqui, ó Nossas redes Que é tudo entrega, ó Olha aqui a rede, gente É rede de casal? É rede de casal Que nem essa aqui Que tá pendurada, ó Ah, tá Aqui, gente Ó Ó Aqui tá batendo claridade Ah Ai, que legal Eu amo rede Amo Sessenta e cinco Sessenta e cinco Pelo vídeo eu faço sessenta ainda Sessenta reais E tá barato Olha aqui, ó, gente A cor que você quiser Pra combinar Com a sua varanda No seu quarto Na sua sala Onde você quiser, né? Que legal Tá lindo E tem aqui Esses tapetinhos Que não pode faltar Que chegou bastante Aqui na loja Olha Essas pilhas aqui Elas ficam nessa altura Fica bem alta Ó E o outro A gente tá quase fechando a loja Aqui Ó Já diminuiu tudo isso Aqui, ó É, fica bem alto Nossa, vende bem Caramba E essas É tudo conjuntinho, né? Todo joguinho com três peças Jogo com três peças Vou pegar essa Ai, tá linda Essas Essas aqui, ó Olha aí, gente Tem os nozinhos Ó Ó Ai, que lindo Essa é a nossa passadeira grande A gente fala geométrica Geométrica, é Ó E vem dois pequenininhos assim Aí, ó Bonito, né? Lindo Qualidade E preço baixo E o preço baixo Que esse que é o bom Esse que é o bom Olha a variedade de estampa Olha que lindo, gente Verde Olha esse rosa Olha aqui Rosa O azul Ó Todas essas cores aqui, ó Nossa E quem gosta de mais básico E é tudo mesmo O preço? Esses dois aqui sim Tá É pela qualidade Que ele é mais grosso, ó Ele é bem Ó Você viu? Dura bastante E chique, né? Muito chique Muito lindo E vem as três peças também Todos vem as três pecinhas Ai, que gracinha E ele você vai fazer por quanto pra nós? Ele vai sair trinta e dois no atacado No atacado? Trinta e dois reais Tá barato Sabe que o atacado pode, ó Fazer mistureba, viu? Ah, tá Pode misturar as mercadorias, né? Pode E esse aqui é o nosso outro modelinho Que ele é mais simples Ó Ó Toda maratinha Paninho bom também Que dura bastante Ó É o... É o que a gente vende bastante Vende, né? Que tem gente que não gosta de futebol Joguinho É Meu amor Tem o Instagram da loja aí Segue com força Que a Tamiris posta todo dia É... Promoções relâmpago Tudo Às vezes tudo montadinho Fotos lindas Pra você poder comprar as mercadorias aqui Então segue com força O Instagram da loja Ó E olha a claridade Ah, tá E aí aqui, né? Isso Tem amarelo, tem rosa Tem azul Nossa Que lindo Tem lilás Tem rosa também, ó Tem Tem liso E ele tá saindo quanto no atacado? 27 no atacado Tá 27 reais? 27 reais no atacado Fechou Fechou Carato, né? Tá Ó Esse tapetinho pode faltar numa casa Né? Caralho, Tamiris Voltou a moda, né? Tamiris, não faz esses caras Vocês acham que eu tiro o print E já faço a capa, né? É, você pega só a cena As bonitas Mas é o que dá visualização, amiga Bora 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 ser versátil É, você fala Aquela feia ali Aquela feia ali É nada Ai, linda ela Aí, ó Nós escudiga Foi Volta pro tapete, menina Volta pro tapete Você tá olhando? Ó Ai, que lindo Sabe o que? Tudo amarradinho Aqui, ó Show Vermelho, amarelo, azul Tem bastante variedade Ó Que bonito Ai, que lindo Ai, Tamiris Tem bastante Aqui A gente for mostrar Nós vai levar uma vida toda Gente Você só pode ir lá no meu catálogo Vamos lá Tem todos os Tem todos os produtos com valor O catálogo vai achar lá no Instagram também No Instagram Isso E no WhatsApp, né? Que eu tô passando aqui pra turma, né? Chamou lá Tem o catálogo A gente responde de baixo pra cima Então manda uma mensagem só Pra você nunca ficar lá por último O último é aquele que fica lá no topo Eles vão lá embaixo Pega aqueles que tá lá embaixo E vai atendendo Olha, a Tamiris não parou até agora De atender o WhatsApp, gente Tenham paciência É muita, gente E 429 pessoas 429 pessoas Meu Deus do céu Tem alguns que tá reclamando já pelo atendimento Mas Só tem bastante Paciência, né? Tamiris Postei bastante Promoções aqui da tua loja Muito obrigado Todo domingo Vídeo da loja Stories do YouTube Tem vídeo da loja Tem também Tem os shorts Que eu posto O short Pra vocês pegarem endereço Telefone E tá tudo postadinho E a turma me reconhece pela voz Obrigado, Tamiris Obrigada, amor Muito obrigada Tchau, gente Olha aqui a turminha Gente, bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante em nossas vidas Beijo Amo você em Cristo Jesus Eu gosto muito De sair de casa E fazer minha oração Eu gosto de pedir proteção Pro Senhor Que eu fique invisível Aos olhos do inimigo Eu peço Bênção sem medida Né? Pras pessoas Principalmente aonde eu vou pisar Que o brilho do Senhor Me acompanhe E brilho os lugares Onde eu piso Né? Principalmente o meu trabalho Que eu saio mais Pra ir trabalhar Né? E eu sinto a presença de Deus Em cada lugar Que eu piso Tanto na loja da Tamiris Nas outras lojas Que eu trabalho Né? Toda vez que eu chego As pessoas chegam Me dão um sorriso gostoso Me olham com carinho E eu falo Que é o Espírito Santo Porque quando a gente ora Pede proteção Pede o brilho Proteção Eu ainda faço Salmo 23 Com todo carinho Apresento Os meus parceiros Todos os meus parceiros E a loja que eu tô indo Eu peço paz Alegria Que a gente tenha Um dia gostoso Né? Que a loja seja abençoada Que nem Eu fui trabalhar Na Tamiris E eu orei E pedi pro Senhor Né? Que fosse bastante Seguidora minha Na loja Né? Que eu queria ver Minhas seguidoras Porque eu não vejo vocês Né? Eu gravo E vou postando Toda semana Né? E Eu queria ver bastante Nossa Meu Deus do céu Essa semana que eu gravei Não hoje Desse vídeo aí Tava tranquilo Tava sossegada Mas eu fui gravar Né? Na sexta-feira Acho que foi dia 16 Meu Deus do céu Da hora que eu desci do carro Na calçada Já vem pessoas me abraçando Seguidoras O dia inteiro apareceu Vem São os seguidoras Que até choraram Em me abraçar E a Tamiris E a Tamiris falou pra mim Né? Kátia Todo dia tem Seguidora sua Aqui na loja Isso é tão gratificante Porque eu oro Por vocês Ter condições De ir Nas lojas Fazer suas compras Tanto pra sua casa Como pra você Revender Montar seu próprio negócio É uma loja Tão abençoada Tão abençoada Deus não me leva Nas lojas À toa Deus escolhe As lojas Pra eu pisar Então algum motivo Tem Pra Deus escolher Pra eu ir Né? E aí? A Tamiris É uma loja Abençoada Por Deus Muito abençoada Que Nossa Centenas De famílias Já se edificou Comprando Mercadorias Na loja Da Tamiris E tudo Graças a Deus Né? E Deus dá força Pra eles Trabalharem Saúde E E eles Seguem em frente Ali É luta Mesmo Você entra lá Você vê a luta Desse povo É das 3 Na manhã Até as 4 Da tarde Quando tem força Assim é Deus Na vida deles Né? E a gente Pega pra nós Né? Tipo assim Olha e fala Nossa Como você vê O agir de Deus Né? Que gostoso Obrigado Senhor Por ter me levado Até essa loja Por ter feito A Tamiris Me achar E me abençoar Né? O Senhor leva eu Pra abençoar Levar as orações O brilho do Senhor Pra loja dela E o Senhor usa A vida dela Pra me abençoar E eu vejo Que o Senhor Tá triplicando Cada dia mais As bênçãos Na vida dela Pai E o Senhor sabe Que eu fico feliz De todo o meu coração E assim eu desejo Pra você Me inscrita Meu inscrito Muitas bênçãos Em sua vida Eu profetizo Bênção Saúde Em sua vida Também Eu te amo Em Cristo Jesus Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau